O Balneário Camboriú, a polícia, prendeu um homem suspeito de furtar diversas bicicletas na cidade. A Juliana Senne chega com a informação. Olá, Ju. Oi, Caleb. Pois é, uma situação bastante complicada, né? Porque a gente lembra que esse homem de 27 anos, ele foi flagrado roubando uma bicicleta em plena luz do dia, em Balneário Camboriú, no dia 10 deste mês. Foi flagrado aí por uma pessoa que estava gravando tudo com o celular. Mesmo assim, ele não ficou inibido de cometer o crime. Rompeu o cadeado da bicicleta e fugiu com essa bicicleta, pedalando, chamando a atenção. Esse vídeo circulou na rede social. Ô, 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 pode parar, pode parar. A bike é tua, sim. Tá com essa faca numa parte aí, então. Gerou uma grande indignação, realmente, para as autoridades, né? Depois disso, a polícia militar foi em busca desse suspeito, a polícia militar, lá, o 12º Batalhão da Polícia, em Balneário Camboriú. Esse homem, esse suspeito de 27 anos, ele tinha rompido também a tornozeleira eletrônica, descumprindo, então, a determinação judicial. Essa situação toda foi levada para o poder do judiciário, né? A justiça, então, expediu o mandado de prisão. A agência de inteligência do 12º Batalhão de Balneário Camboriú avisou que esse homem estava circulando aqui por Itajaí. E a polícia militar aqui de Itajaí, então, na quinta-feira, conseguiu prender esse homem que estava cometendo esse crime de roubo. Ele tinha mais de 30 boletins de ocorrência contra ele, principalmente por crimes como esse, furto e roubo. Ele foi localizado preso na rua Rodolfo Girardi, que fica no bairro Brilhante 2, bem distante aqui no centro da cidade, uma área a mais de interior. E ele foi, então, entregue às autoridades competentes. Mas, realmente, esse vídeo chamou a atenção, né, Kalebe? Porque mostra como os criminosos estão audaciosos. Volto com você aí no estúdio. Tomara que ele fique preso. Que furto, a gente sabe, baixo potencial ofensivo. Não ofende o bandido, ofende quem perde seu bem. Mudando de assunto...